Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Diatrônico, sou o Muniz Pedro e para você aí que caiu de paraquedas aqui, chegou agora pela primeira vez nesse canal, esse aqui é um espaço de compartilhamento de ideias e conhecimentos das ciências humanas, filosofia, artes e hoje, especialmente, a gente traz aqui um convidado para um lançamento de livro. É o Adonile Guimarães, que está publicando o livro Anarquismo e Ação Direta, Persuasão e Violência na Modernidade, pela editora Dialética. O Adonile é graduado e mestre em História pela UFU, tem especialização em Ética e Filosofia Política também pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é professor e analista pedagógico da Rede Municipal de Ensino em Uberlândia. Adonile, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de vir conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, Muniz, olá, tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, que eu não sei quando que vocês vão ver esse vídeo. Agradeço a presença da Aline e do Tiago, estou muito feliz pela oportunidade e vamos lá. A gente recebe aqui também os nossos entrevistadores aqui especiais, que vira e mexe, estão aqui no canal contribuindo, ajudando aí para compartilhamento aí de divulgação científica em Ciências Humanas. O Tiago Lemos Silva, que é graduado em História pelo Unipam e mestre em História Social pela UFU. E a Aline Ludmilla, graduada em Mestre em História pela UFU. Gente, muitíssimo obrigado aí por ter aceito o convite. Tiago, especialmente você por ter organizado, inclusive, foi convidado a Danilo para vir aqui conversar com a gente no Tiago Cone. Manda um salve aí para a quebrada. E aí, galera? Bora? Olá a todos, todas e todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, sobretudo para discutir um tema que eu acho que é latente e atual, né? Então, bora lá. Vamos lá, gente. A primeira pergunta, uma pergunta inicial, uma pergunta geral aqui para o Adonilo, para ele poder explanar aí as suas ideias a respeito aí da obra que ele escreveu, que é o seguinte, né? O que seria a ação direta e qual que é a relação da ação direta com o anarquismo? Bom, esse é um tema, talvez o tema principal do livro, né? O que me levou a esse tema foi a própria busca de entender o anarquismo, né? Eu acho que anarquismo e a ação direta, eles estão imbricados de uma maneira muito orgânica, digamos assim. E essa própria, a própria ação direta, ela ao mesmo tempo, ela se constrói entre os anarquistas, embora você possa localizar a ação direta em outros espaços que não sejam anarquistas, mas a própria dimensão do anarquismo, ela está ligada à ação direta. E essa ação direta, ela teve, digamos assim, várias conotações ao longo da história, né? A gente pode encontrá-la já nos discursos antipolíticos, né? Que se dizia antipolíticos dos anarquistas, que recusavam a filiação partidária ou a representação política como um todo, que mais à frente, numa ampliação do campo do político, você vai perceber que de antipolítica não tinha nada, né? Era uma nova forma de fazer política. Então, a ação direta, ela vem como um embate certeiro ao Estado e às ideias liberais de representação. Ela combate os governos de minorias que são os supostos representantes do povo. Então, ela tem uma... Se a gente for usar um conceito que é muito caro no livro, que é o conceito de máquina de guerra, a gente pode dizer que a ação direta é uma máquina de guerra contra o Estado e contra todo tipo de representação, né? E daí a gente pode extrair da ação direta a coisa fundante do anarquismo, que é a autonomia, né? O auto... A autogestão, o auto... Auto-organizar sua própria vida, seus próprios relacionamentos de uma maneira horizontal, sem hierarquias. E quando houver hierarquias, são hierarquias provisórias, são hierarquias que não são fixas, não são instituídas. Então, eu acho que a ação direta... Acho que, digamos que... Eu não gosto muito dessa palavra, identidade, mas seria talvez o identificador mais marcante dos movimentos anarquistas como um todo. A gente sabe que tem várias nuances de anarquismo, né? Eu, inclusive, no livro, eu fiquei muito tempo, assim, meditando se eu colocava anarquismos no plural ou anarquismo no singular. Então, eu fiquei muito tempo e eu acabei optando pelo singular, mas não é uma coisa definitiva que está resolvida dentro de mim. Mas quando a gente escreve um livro, né? Quando escreve uma dissertação que virou o livro, a gente tem que resolver, né? Tem que fechar o raciocínio, né? A gente tem que colocar no papel. Mas, assim, em mim, isso não se resolveu. Eu optei pelo singular porque eu queria ilustrar justamente que a ação direta era unificadora de todos os anarquismos. Mas, também, por outro lado, ela tem um, colocando no singular, você deixa de referenciar algumas nuances que poderiam ser feitas estando o título no plural, né? Mas, acho que é isso, basicamente isso. Beleza, maravilha. Vou passar a palavra para o nosso entrevistador, Tiago Lemos. Acontece, Tiago. Então, inicialmente, eu queria parabenizar o Adonile por ter finalmente lançado o trabalho dele no formato de livro. Eu lembro que, ao longo desse intervalo de dez anos, eu cheguei a conversar pontualmente com ele em outras ocasiões, perguntando se havia interesse da parte dele em publicar o livro, porque, de fato, eu entendia que esse trabalho merecia ter uma maior circulação e visibilidade. Então, eu fico muito feliz que, enfim, você tenha publicado o livro e que ele já esteja aí, né, servindo de referência para que a gente debata um tema tão instigante, tão atual quanto a ação direta. Eu lembro que tem um prefácio do Tiago, né? Sim, sim. É um prefácio do Tiago e, assim, um grande incentivador mesmo. Além do Tiago, eu tive a... Desculpa te cortar, Tiago. A Helena e a Juliana que entraram em contato comigo, da Editora Dialética. Porque, até então, o Tiago falava comigo, eu falava assim, Ah, Tiago, não é grande coisa. Acho que não cabe. E, assim, por mais que eu confie bastante no Tiago, principalmente quando se fala de anarquismo, né? Então, se eu tiver alguma dúvida em anarquismo, eu pergunto ao Tiago. É como se fosse, assim, como se fosse... O oráculo. O oráculo, né? O meu carro está estragado, eu pergunto para o mecânico, né? Se eu estou com problema de saúde, eu vou no médico. Se bem que, hoje em dia, tem gente que prefere acreditar em outras pessoas, né? Mas, enfim, isso para lá. Mas o Tiago, então, sempre me falou isso. E eu sempre, assim, nossa, será? Será? Mas, aí, até a Juliana e a Helena entraram em contato. Aí, eu não podia deixar de convidá-lo para o prefácio, né? Foi... Agradeço muito. Excelente o prefácio. Me emocionou quando eu li o prefácio. Porque ele começa a falar das lutas em que ele estava lá participando ao vivo, a cores. Então, foi muito emocionante. A minha filha também adorou. Minha filha é anarquista, gente. Eu consegui essa proeza de ter uma filha anarquista. Bom demais. Ah, inclusive, ela é a autora da capa, tá? Oh! Então... Que legal! Que bacana! O Ana Oliveira Guimarães aqui é a minha... Deixa eu ver a câmera aqui. Que massa! Que legal, gente! Minha filha que fez a capa. Deu uns debates aqui, ela fez várias capas e eu falei, não, essa não, essa não, mas... Essa capa é dela, foi ela que fez. E vocês conseguem perceber os easter eggs aqui? Tem easter egg na capa, vocês conseguem? Não, acho que ainda não. Depois eu vou perguntar para vocês. Depois eu vou dar uma olhada, né? Precisamos de mais elementos aí. Bom, mas assim, como eu dizia, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro é justamente a originalidade com a qual você se apropria de autorias que vêm de diferentes horizontes teóricos e metodológicos para poder pensar a ação direta, né? Quando a gente se fixa no seu primeiro capítulo, acho que isso fica muito evidente. Você percorre aí com grande autonomia, né? Nomes bastante importantes, né? Das diversas áreas que compõem o saber, né? E a sensibilidade humana, né? Como é o caso da Hannah Arendt, do Foucault, do Guattari, do Deleuze, né? Do Colombo, e justamente para mostrar, né? Como que esses autores, mesmo vindo de tradições diferentes, convergem no seu diagnóstico, né? Quanto a estabelecer o fato de que é na modernidade que se dá essa cisão, né? Entre sociedade e Estado, e o Estado passa a ser um paradigma autossuficiente para o entendimento do que viria a ser a política, né? Ou melhor, o campo do político, né? Se possível, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de como que foi, né? Esse trajeto que você percorreu, e como você foi se apropriando, né? Com tanta autonomia e com tanta maturidade, né? De todas essas autorias. É, a pergunta é muito boa. E assim, eu tenho que contar uma anedota que aconteceu comigo, assim. Que aí vai ficar mais claro. Uma vez eu estava escrevendo um artigo, inclusive esse artigo nunca saiu do... Nunca foi publicado, nunca chegou à conclusão. E eu, obviamente, não vou citar o professor aqui, mas... Porque não vai ser muito bom para ele. Ele não está... Digamos que ele é o antagonista dessa anedota. E nem me lembro muito o tema do artigo. Eu estava escrevendo... Eu resolvi usar Castoriades e Foucault. E falei, nossa, acho que isso se casa e tal. Tinha a ver com o movimento operário, a coisa. Eu sei que... Tinha aquela discussão da autonomia. Acho que já estava entrando nessa ideia de autogestão. E eu estava lendo o Foucault, justamente, os escritos do Foucault. Que ele começa lá no final dos anos 70. Que é quando ele começa o ano sabático dele lá. E ele faz um monte de cursos lá para a Universidade da França mesmo. Enfim, não sei se é Sorbonne. Mas, enfim, é Em Defesa da Sociedade. Aqueles livros de capinha vermelha que a gente já conhece. E o professor pegou e falou, não. Foucault e Castoriades não combinam. Ou você vai falar sobre Foucault e aí você muda de tema, porque também não entende nada de movimento operário. Ou você vai falar de Castoriades. Os dois não dão. Isso daqui eu não aprovo e tal. Aí meio que eu desisti, né? Aí quando veio o tema da... Da... Da dissertação. Porque o tema da dissertação também é um tema... É uma discussão que eu tive com a Jaci logo no início da orientação. A Jaci chegou para mim e falou assim... Legal você querer fazer um tema teórico e tal... Mas, assim... Tem que ter muita bagagem. Estou achando que você está muito prepotente, sabe? Eu acho que você tinha que... Sei lá... Repensa aí direitinho. Aí, sabe, né? Voltei muito... Assim... Foi bom ouvir, mas, assim... Talvez o jeito não foi tão legal. Mas eu falei... Ah, quer saber? Eu quero... Quero dessa forma mesmo. Aí digamos que a Jaci, ela meio que me desmarxizou. Ou... Mesmo o meu marxismo sendo um marxismo mais arejado, mais da crítica da razão dialética do Sartre, um marxismo mais afrancesado, né? E, mesmo assim, ela pegou e falou... Não... Você quer isso mesmo? Então... Aí ela me deu uma pilha de livros, assim, para ler. Que eu falei... Eu assustei. Fiquei, assim... Completamente transtornado. Eu sei que eu estou divagando, mas eu vou chegar lá na sua questão. Mas... Qual foi o dia, para mim, que foi o dia, assim, que eu falei... É isso. Meu tema vai ser esse mesmo. Porque, depois de muitos conflitos com a Jaci, discutindo o tema, e ela me dando... Toda vez que eu chegava para... Propor um tipo de narrativa, um tipo de pesquisa, ela fala... Não, não, não. Isso aqui é... O marxismo não entende de ação direta. Não adianta. Não adianta você pegar a marxista arejada. Eles não entendem. Marxismo é partidário. Não vai. Não tem. A lente do óculos está errada. Ela está embaçada. O óculos marxista não consegue ver. O anarquismo. Não, não tem... Não tem que fazer concessão. Eles fazem uma concessão aqui, acolá, mas é só por conta do estalinismo. Eles fazem essa concessão por conta do autoritarismo, que está impregnado. Não, mas... Esquece. Aí... Mais doses de Proudhon, mais doses de Bakunin, mais doses de Pelotier, mais doses de Pierre Monat, enfim. Aí voltava. Aí um dia, eu... A minha base, basicamente, já estava definida, que era o Foucault. Era a linha lá da... 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 contraposição dele, que ele pega lá. Até um escritor alemão que lutou na... na... Lendo Guerra e Paz em 2020, eu descobri que ele era um dos grandes teóricos do... Teóricos e... participes da guerra... da... da guerra contra Napoleão, né? E... Eu esqueci o nome dele, Tiago, você vai me ajudar a lembrar. Klausiewicz. Isso, Klausiewicz. E ele... Então eu peguei o livro do Foucault e vi que ele usava, né? A questão da... da política por outros meios, né? Da... Que a guerra é a política por outros meios e a política é a guerra por outros meios. E isso foi a chave pra eu entrar, de fato, no tema. Então, quando eu entrei, de fato, nesse tema, aí, do Foucault, eu descobri o Deleuze. Um livro que me marcou muito. Ele tá até aqui. Eu tenho uma edição em português, de Portugal, que é esse daqui, ó. O Antiédipo. É um livro dificílimo. A primeira página do livro, assim, é difícil você deglutir aquilo. Mas tem um conceito fundamental aqui, que é a máquina de guerra. E aí, beleza. Só que quando eu fui abordar a ação direta, só Foucault e o Deleuze, não bastava. E aí, eu tinha a leitura já do Castoriadis. Mas eu tinha o trauma do outro professor. E a Jassi nunca teve muita afinidade com o marxista. E o Castoriadis, embora, depois, nos outros escritos, enfim... Como boa ex-trotskista, Jassi é muito ressentida, né? Como a tradição marxista em geral. Então, acho que aí tem uma chave explicativa. E aí, eu morri de medo. Eu só espero que a Jassi não veja esse vídeo. Só isso. Aí, morrendo de medo, eu peguei e fui, né? Falei, Jassi, quando eu for abordar a autonomia aqui, eu tenho que usar o Castoriadis. A minha base é o Castoriadis. O conceito de magma dele é fantástico para a gente entender esse discurso estatista. E ela pegou e falou... Sorriu de um canto a outro, da orelha, assim. Falou... Genial! Nossa! Parabéns! É ótimo! Aí, eu peguei, né? Me desarmou, né? Eu estava todo preparado para um debate, para defender. Ela pegou e falou... Não! Perfeito! Você não fez nenhuma objeção. Então, assim... O fato de eu usar autores tão fora, assim, da... Digamos assim, que não se dialogam, né? Que eles não dialogam muito um entre eles. E eu fiz essa salada, basicamente, foi porque ela me deu essa autonomia. Então, ela foi muito, nesse aspecto, muito, assim, solidária e achei interessantíssimo. Me surpreendeu bastante, porque eu tinha uma outra impressão. Eu achei que eu ia ter muitos problemas e ela... Ela falou... Eu não vou lembrar muito da frase... Donilio, o problema do ecletismo não é o ecletismo em si. É quando a pessoa junta duas coisas diferentes e não conhece nenhuma das duas. Mas é basicamente a frase que ela falou pra mim. Então, você não tem problema nenhum ser ecletico, né? O problema é a combinação que você faz desse ecletismo. Se tem dois pontos de referência entre dois autores diametralmente ao poço e tem, você pode, sim, colocá-los em diálogo, em oposição, em debate, porque isso vai ser rico pro seu trabalho. E, assim, foi fantástico isso, porque aí eu não tava mais preso, entendeu? Eu não tava mais preso a nenhuma... Então, ao mesmo tempo que eu uso o Foucault, eu descarto. Ao mesmo tempo que eu uso o Castoriade, se ele não me servir mais, eu descarto. Eu não tinha mais nenhuma... A coerência do trabalho não estava mais presa a nenhuma filosofia, a nenhuma argumentação pré-existente. então, nesse ponto aí, eu acho que foi interessante pro meu trabalho, embora ele tenha sido escrito há 11 anos atrás, e, como eu já disse previamente aqui pra vocês, eu, hoje, com outra bagagem, eu teria completamente... Eu teria feito completamente diferente, provavelmente, embora os resultados não seria talvez diferente, mas uma das coisas que eu sinto orgulho de ter escrito foi justamente esse fato de eu não estar preso a nenhum tipo. Então, ninguém vai pegar meu livro e falar ah, ele é marxista, ah, ele é fucotiano, ah, ele é ele é beberiano. Então, e isso foi legal. O meu medo era justamente o que a Jacime falou. O problema é você não conhecer nenhum deles. Mas, como em alguns aspectos eu não aprofundo muito, porque não tenho condições de aprofundar, então, fica naquilo que é importante eu aprofundo, mas naquilo que é superficial, ou seja, que não vai fazer diferença naquilo que eu estou falando, eu não tenho obrigação de conhecer. Então, eu fui muito seletivo nas leituras. Então, a bibliografia é imensa, mas eu selecionei bastante os textos, eu foquei bastante, então, e aí eu acho que foi uma dica que ela deu também, se você não vai usar conceitos de estamento na sua obra, você não precisa ler Economia e Sociedade e os dois volumes do Weber inteiro. Você foca naquilo que você vai, então, você vai falar de poder, vai falar de governo, então, você foca. Então, eu acho que nesse ponto aí ela me ajudou muito e foi uma das, é uma pessoa que é importante aqui, que ela conseguiu conduzir nesse aspecto aí, a gente tem a mania, né, que o orientador desorienta, ela desorientou, mas depois, dentro de uma orientação que eu busquei dentro de mim, ela conseguiu direcionar bastante a minha empreitada, então, foi muito bom e um aspecto que eu não me lembrava, viu, eu acho que é um aspecto interessante que você abordou, viu, parabéns pela pergunta, Tiago, espero ter conseguido respondê-la. Oi, Adonile, queria te parabenizar pelo livro, né, eu acho que ele traz questões que são muito atuais e, além disso, eu acho que traz uma reflexão teórica e conceitual sobre a ação direta, né, que, para além dessa atualidade do conceito, do tema, eu acho que a ação direta tem sido muito banalizado também, que é algo que eu gostaria de falar depois, mas, a princípio, eu vou te fazer outra pergunta, né, mas é algo que a gente pode debater também posteriormente, essa banalização da ação direta, tanto pela esquerda quanto pela direita também, né, que eu acho que é algo para a gente refletir posteriormente, mas, a princípio, né, voltando que eu estava te parabenizando, porque eu acho que você tem esse esforço, você faz o esforço de traçar uma genealogia da ação direta, né, e você é muito sensível quando faz essa genealogia a partir de um ponto de vista, pensando a ação direta como algo mais plural, né, você não traz uma visão única do que seria a ação direta, justamente porque tem vários elementos que podem compor essa estratégia, justamente porque ela não foi pensada por um único teórico, não tem como a gente precisar, né, quando surge a ação direta, embora tenha várias reflexões teóricas sobre isso, né, mas eu acho que mais importante do que você trazer essa precisão, você faz uma reflexão teórico-conceitual, que eu acho importantíssima, embora você já tenha escrito há muito tempo, eu acho que é justamente importante a gente fazer esse resgate do que é a ação direta, né, porque eu acho que hoje pensar a ação direta é uma questão, eu diria até, urgente, pegando uma ideia que você traz no livro na questão que você usa de Foucault para pensar a política como guerra, né, então aí eu endosso as suas palavras para falar estamos em guerra, né, em vários sentidos, e aí, embora você tenha falado que fez essa salada de fruta, que é um pouco dissonante, eu acho que tem essa dissonância sim, mas elas são muito importantes para pensar a ideia de poder, e não pensar a ideia de poder de uma maneira unilateral, entendeu, porque para pensar a ação direta, a gente tem que pensar a ideia de poder, entendeu, então acho que você traçou, para além de traçar a ação direta, você traçou reflexões sobre o poder, né, que a princípio, nossa, pode ser um pouco dissonante, mas eu acho que não, né, é nessa dissonância que as coisas se encontram, né, e você falou da desorientação, acho que a gente precisa estar bem desorientado para conseguir explorar algumas questões, porque se a gente trilhar um caminho único, a gente vai ter aquela visão até historicista, né, digamos assim, então partindo dessas reflexões, partindo da ideia da ação direta como forma de se contrapor ao Estado, à ideia de representação, justamente por ser uma estratégia, né, para se alcançar algo através dos seus próprios meios, eu gostaria que você explorasse, né, algo que você fala no livro da ação direta como estratégia de contrapoder também, e partindo dessa visão não teleológica da história, eu gostaria que você falasse sobre o conceito de ação direta, como que ele pode ter uma ação no presente, ou seja, não é uma estratégia resignada ao ponto de esperar uma revolução, então acho que tem muito isso, né, porque a ação direta, ela não está esperando chegar a um momento ideal da revolução, ela tem uma atuação no aqui e no agora, mas para além disso, a ação direta, ela implica também a abertura de um campo de possibilidades, né, que eu acho que tem muito a ver com essa contraposição a um poder que é dado, né, então eu gostaria que você explorasse um pouco isso, que eu acho que você trabalha muito bem no seu livro essa ideia do contrapoder e como que a ação direta, ela não tem essa questão de um fim em si mesmo, ela está almejando tão somente um fim, entende, justamente porque ela não está à espera de alguma coisa. Ótima pergunta, Aline, eu estou aqui pensando como vou abordar essa questão, porque ela tem tantos aspectos assim que vou tentar não vulgarizar na resposta a amplitude e a complexidade da sua pergunta. Dois pontos, eu vou pelo menos destacar dois pontos que eu consigo dialogar com a sua questão. A primeira delas é a atualidade, a questão de como transformar aquilo que está posto hoje. Com certeza não será por via partidária. Não há mecanismos, eu estava lendo até presidencialismo de coalizão, e eu fui para entender os meandros dessa política partidária nossa, não tem jeito, não tem nenhuma hipótese de haver uma mudança radical. E assim, quando eu falo radical, não é nem revolucionária, radical no sentido de mudar pela raiz as coisas que estão entranhadas na nossa sociedade, como alta taxa de impostos para os mais pobres, uma carga de imposto regressiva, a banalização do trabalho, o sucateamento, a uberização do trabalho, essas coisas que atingem mais frontalmente nós que vivemos de salário. Então, não estou nem falando de uma mudança estrutural, estou falando de uma mudança radical, mas dentro do não há como mudar isso por via partidária. Não tem como. Eu tenho afinidade ao pessoal, tem algumas lideranças aqui em Uberlândia que eu converso, que eu dialogo, mas, assim, sou completamente descrente dessa via. Então, eu acho que nesse ponto ação direta, ela é, ela torna a gente, a gente que tem um conhecimento mais aprofundado no anarquismo, torna a gente uma pessoa mais infeliz, né? Porque a gente percebe que muitas ilusões, né? Por exemplo, ah, votar no, vamos lá, votar no, no Lula, vai, cara, votar no Lula vai ser bom para tirar essa praga que está aí. Ponto. Acabou. O resto, não vai ser bom. É assim, e para os movimentos sociais, voltando à questão da ação direta, eles vão ficar ainda mais presos numa liderança messiânica, né? Que é, tudo bem, é de esquerda, mas é uma liderança que ela é, como eu vou dizer, eu não gosto do termo populista, então vou evitar esse termo aqui, eu acho que ele não explica, eu acho que ele complica e distorce, ele não vejo o Lula como um populista, mas ele é uma pessoa que tem uma áurea que suplanta movimentos sociais. Então, essa áurea desse político messiânico que coloca ele acima de um ser, de um dirigente ou de um coordenador sindical ou de um, enfim, do militante, isso é extremamente ruim para os movimentos sociais, isso é extremamente ruim. Então, é claro, a gente está numa situação limite, onde o fascismo está, assim, a poucos metros de tornar a sociedade toda fascista. Então, a gente precisa, lógico, de uma solução de urgência, mas, fora isso, eu não vejo nenhuma vantagem em ter um líder de esquerda no poder. Até, eu escrevia, eu tinha um blog antigamente, coisa mais antiga, ter um blog, eu escrevia nesse blog e uma das coisas piores de ter a esquerda no poder, mesmo que seja uma esquerda que a gente não concorde, que seja uma esquerda que a gente nem considera muito de esquerda, é justamente o fato dela fazer o papel da direita melhor do que a direita, porque aí ela não tem a oposição dos movimentos sociais. Então, assim, se é um Fernando Henrique para fazer as coisas que o governo Lula fez, ah, nossa, a gente ia para Brasília, fechava Brasília, o movimento sem terra estava nas ruas, o movimento sem teto estava ocupando, não, mas é o Lula, não, então, isso é extremamente ruim, a gente tem que ter essa noção. Então, eu acho que a ideia da ação direta, ela não nos dá ilusão, ela não consegue nos alimentar com ilusões, as ilusões não nos atingem, isso psicologicamente é terrível para nós, que nós nos tornamos uma... Eu estou à beira do nilismo já, então, porque é complicado, a questão ambiental, enfim. Agora, outro aspecto que eu quero abordar na sua questão, esse daqui dava para aprofundar mais, mas eu creio que já está de bom tamanho pela questão do tempo para não monopolizar muito. E vocês estão de parabéns com as perguntas, viu? Nossa, que perguntas, eu andei assim, ficar pensando, acho que eles vão me perguntar isso, nada, vocês me surpreenderam bastante, perguntas excelentes, estão de parabéns. Sobre a questão do você falar que a ação direta não é uma... que não precisa esperar a revolução para fazer a ação direta, não precisa estar... todo mundo, ela tem um trabalho cotidiano que é muito importante, e que aí entra um personagem muito importante do meu livro, que é o Malatesta, porque um dos grandes rupturas que tem no movimento anarquista, eu acho que é dentro do anarco-comunismo. Entre, de um lado, Kropotkin, que achava que a sociedade caminharia fatalmente por uma sociedade anarquista, né? Isso, eu também estou sonhando injusto com o Kropotkin, eu falo, alguns livros dá esse entender, eu acho que mais o moral anarquista, e eu lembro sempre da Lopreata, sempre quando eu falo de Kropotkin, eu fico com... ouvindo assim, a Lopreata falando do Nile, mas... a ruptura que o Malatesta faz em relação a um pensamento do Kropotkin é muito importante para a gente entender a ação direta como uma ferramenta de organização social, com a ferramenta de organização social e política. E essa ferramenta, a própria ação pedagógica dos militantes, das pessoas no dia a dia, de você criar mecanismo de confraternização, você criar rodas de conversa, criar parques, piqueniques, essa coisa de trazer o lúdico para dentro da mobilização, isso também é muito da ação direta, isso é muito da... Então, assim, os anarquistas no início do século em São Paulo organizavam bailes, tinha bailes, tinha confraternizações, piqueniques, e isso é interessante porque se você for, querendo ou não, o PT é o partido mais popular do Brasil, e hoje não é mais popular, evidentemente, mas ele surgiu do meio popular, mas se você pega a origem do PT, ele começa numa ação direta, depois ela descamba para algo institucional, para algo estabelecido, mas se você pega o início, e assim, ele tem muito, como que eu vou falar. Tem muitas analogias com o início do movimento operário no Brasil também, é outro contexto, mas você olha lá, tem associação de bairro fazendo piquenique para arrecadar fundos para ajudar a greve, para criar as... para evitar que os trabalhadores desistissem da greve, então tem muito isso na origem, e depois, claro, se perde, como também tem muito isso na origem do MST, né, tem... depois a organização ela tende a se tornar leninista, né, ela tende a se tornar hierarquizada com os quadros, né, com a coisa bem estabelecida, bem rígida, em que se você não concorda, você tem que se desfilear, você tem que sair, enfim, digamos que, infelizmente, mas eu acho que o início do... de todo movimento orgânico, eu sei que eu estou sendo muito generalista aqui, devia tomar mais cuidado com isso, mas assim, em geral, todos os movimentos orgânicos, eles começam com uma ação direta, e aos poucos a tendência é, e aí vem muito mal à testa, quando a gente não se organiza direito, a gente cede espaço para um líder ou para um dirigente, quando a organização não é estabelecida de forma horizontal, de forma que a distribuição de ações seja dada organicamente, isso tende a levar, então assim, é bom que o Malaté, você não inverte aquela coisa, como que surge o Estado? O Estado surge para organizar a sociedade, não, o Estado surge da desorganização da sociedade, quando a sociedade não tem mais organização autônoma, é que surge um dirigente, alguém que toma o controle de alguma situação, por, e aí a gente pode, por sorte, ter a colheita dele foi melhor do que a do outro, enfim, você pode ir lá nas origens históricas e fazer várias elucubrações, mas, em geral, o que acontece é que a desorganização ou a organização não orgânica leva ao dirigismo, leva a um, a uma, uma organização piramidal, digamos assim, uma organização que é mais do líder para a base e já começa a ter a distinção da base com os dirigentes, que é uma coisa que os anarquistas não aceitam, e talvez isso explique o fato dos anarquistas terem a dificuldade de criar organizações massivas duradouras, massivas e duradouras, porque eu acho que é uma frase fundamental, voltando ao mal na testa, que se for para fazer revolução, se para fazer revolução eu preciso matar pessoas em praça pública, eu prefiro não fazer. se para fazer revolução eu tenho que como eu vou dizer, se para fazer revolução eu preciso abrir mão da minha liberdade ou cercear a liberdade dos meus companheiros, das pessoas que estão junto comigo, mas que em um momento ou outro não concordam comigo, aí o anarquista ele já, o comunista ele vai fazer o expurgo, o anarquista não. Então ao longo da história a gente vê que a maioria daqueles movimentos que começam com uma ação direta elas são atropeladas por um tipo de dirigismo, um tipo de controle que já é estatista, que é um tipo de controle próprio de um mecanismo de Estado. Então acho que nesse sentido a sua pergunta me deu oportunidade de voltar num tema que pra mim é muito caro, que é por mais que a gente não tenha desesperança em ter um movimento anarquista duradouro, massivo, mas o anarquismo ele sempre estará presente, pelo menos pra mim, dentro da minha filosofia de vida, porque ela é uma vacina contra qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de liderança oportuna, então assim, eu tenho um certo, uma certa orgeriza mesmo a qualquer tipo de discurso político partidário que venha querer buscar colaboração pra votos, isso é próprio daquilo que a gente estuda, né, eu acho que é o objeto falando por nós, falando dentro de nós, e nesse ponto assim, é uma coisa marcante, eu posso não ser um militante anarquista, mas o anarquismo nunca vai sair de mim, por conta que ele é essa chama que combate qualquer tipo de autoritarismo. Pegando um pouco talvez aí dessa noção de mandar, ser mandado, não sei, ter aí um pouco desse, como que eu poderia dizer, internalização dessas forças aí de poder, você trabalha no livro o conceito de governamentalidade, do Foucault, eu acho que esse conceito, assim, ele é muito interessante, e ele apresenta ao mesmo tempo uma possibilidade para a discussão da ação direta e do anarquismo, e ao mesmo tempo ele apresenta também um problema. Qual que seria talvez essas duas coisas, o que seria a possibilidade? Porque ao mesmo tempo que o conceito de governamentalidade, ele retira a ideia de que o poder, então, não está centralizado num aparelho de Estado, não está sendo exercido exatamente num lugar, num locus, ou seja, um poder que é descentralizado, que é circular, e que as formas de governo, elas também são assim, elas também penetram em diversos lugares, né, um tal do diagrama do poder lá, né. Então, a possibilidade disso é que, bom, já que então a ideia não é, tudo bem, tomar o poder do Estado ou destruir o Estado e destruir o capital, isso, por um lado, é positivo, porque não adianta porque o poder não está lá, não está lá no capital só e não está lá no Estado só, mas o poder está no cotidiano, está nas relações sociais, abre essa possibilidade, mas também abre um problema, que o problema é pensar em que seria num projeto, então, coletivo, em que esse tipo de poder, esse tipo de exercício de poder, então, ele não exista ou ele seja neutralizado por alguma outra forma de organização. Como que você pensa sobre isso, assim, como que seria, não sei, é difícil até, qual que é a solução, mas como lidar com isso, com essa nova visualização que se tem a respeito do poder? Você tocou num ponto que eu acho que é full crown dentro de toda a esquerda hoje, acho que nem é só toda, todo o espectro da esquerda, ele tem que se debruçar sobre isso. eu não vejo mais a possibilidade de de uma revolução, eu vejo mais a luta agora como uma guerra de guerrilhas, eu acho que o que restou para a gente atualmente, por mais que a gente tenha a possibilidade de se comunicar globalmente, você pode criar vínculos de uma maneira muito mais rápida e ágil e que não está limitada mais pelo espaço, isso é uma revolução, mas ela é uma revolução que também ela traz outros problemas consigo, mas eu acho que assim, o que fica é que quando você ok, o poder não está centralizado, aí você perde o alvo, é como se você tivesse vários alvos agora, é como se você não, por exemplo, eu acho mais fácil você, vamos pegar atualmente, se nós estivéssemos numa ditadura escancarada, talvez nós não estaríamos aqui, a gente estaria de uma maneira muito mais militante, trabalhando cotidianamente para a gente derrotá-la, como é uma coisa bem, eu detesto esse momento que a gente vive em que tudo são narrativas, a gente está nesse momento de pós-verdade, então parece que tudo são narrativas, então estupro, não, mas isso é uma narrativa, não foi estupro, foi, então até coisas mais palpáveis, as coisas mais violentas, mais execráveis, chega uma pessoa e fala que aquilo é uma narrativa de um cara de esquerda, que está, então, o que eu quero, né, estou tentando delinear aqui é o seguinte, que quando você usa esse instrumental teórico para fazer a análise do anarquismo e da ação direta, você, realmente, você, você, é perigoso cair no nilismo, é perigoso você pegar, bom, se o poder é disruptivo, se o poder, ele, ele tem circuitos de poder que você não consegue muito definir onde ele está, quais os caminhos que ele percorre e, porque antes você ainda tinha aquela, aquela, o Foucault, ele foi orientando do Altser, e quando eu descobri isso, eu falei, gente, mas que coisa, estranho, né, mas depois eu fui recapitulando um pouquinho, tem muito ali, de Altser em alguns aspectos do Foucault, os aparelhos, a questão da aparelhagem do Estado, que depois o Altser, ele, ele deturpa o Gramsci um pouco, né, porque, e aí eu vou fazer uma saladinha aqui, mas eu espero voltar depois, porque no Gramsci, quando eu estudei Gramsci, eu, uma coisa mais fantástica que eu achei no Gramsci, que ele falou que o Estado estava lá no, na fábrica da Ford, estava lá no, no Instituto Lyons, estava lá no, no, o Estado, então esse papo de liberalismo, que o liberalismo é menos Estado, não, o liberalismo é o Estado capitalista, na sua essência, então, às vezes, a gente, alguns ficam surpresos, né, na crise de 2008, ah, o Estado ajudou os bancos, o Estado sempre ajuda os bancos, então, o Estado capitalista, ele é um Estado para os capitalistas, ele é menos Estado para os trabalhadores, então, assim, Estado mínimo para os trabalhadores, então, o Gramsci, ele, ele já via que o poder do Estado, ele não estava só nas instituições estatais, ele estava nas instituições privadas, ele perpassava, pelas instituições privadas, então, essa rede de tentáculos que o Estado tem, e que tinha uma imagem muito, muito legal, acho que era do Deleuze, que ele, eu não vou me recordar agora, mas é, é como se fossem as raízes das gramas, que elas, elas, é o rizoma, o rizoma, muito bem, então, eu acho que essa imagem é muito importante para a gente entender a coisa toda, porque, de fato, não existe, se a gente for atacar o centro como os anarquistas terroristas tentavam fazer com pessoas de grande representatividade, e foi justamente criticado pelos próprios anarquistas, é, é uma coisa, sabe, inócua, você mata um traficante, tem pelo menos uns 10 que podem tomar o lugar dele, o sistema vai estar lá funcionando de forma perfeita, então, como atacar esse sistema? Eu acho que aí a ideia, porque o sistema existe, né, existe o todo, só que esse todo ele está de uma forma que não pode ser capturada como um todo, ela não, ela, e nem sabemos se pode ser capturada, mas eu acho que a grande questão aí é que para nós hoje em dia, essa organização de massa em que o sujeito social, a gente nem sabe qual é mais, os marxistas ficam se debatendo com isso, se o trabalhador é o sujeito social, eu vejo as discussões lá do Ricardo Antunes que tenta provar que a centralidade do trabalho, tudo que existe a mais-valia, o que eu concordo plenamente nesse aspecto que há a questão da exploração, que há realmente a centralização do trabalho, mas ele está tão pulverizado que qualquer organização somente pelos trabalhadores não funciona, eu acho que não dá organicidade, então hoje a nossa organização ela tem que ser cultural, ela tem que ser grupos autônomos e não esses grupos autônomos eles não podem ser caracterizados apenas por por uma por uma um tipo um um aspecto da sociedade e aí que está como organizar grupos autônomos com com um pensamento comum com uma ideia comum como uma então assim é a única ao mesmo tempo que eu vejo que a ação direta seja a única solução a organização pela ação direta seja a única solução radical para os problemas que a gente enfrenta eu vejo também que essa organização é cada vez mais no estilo de guerrilha mesmo guerrilhas urbanas que você luta por pequenos espaços pequenos espaços acho que o Leonardo Boff que falou outro dia que a gente está lutando atualmente por pequenas utopias a gente a gente não está mais na fase de imaginar soluções globais para os problemas os nossos problemas são globais haja vista o grande problema ambiental que nos assola que parece que a maioria das pessoas ainda não perceberam a proporção gigantesca dos problemas que a gente está enfrentando e vai enfrentar nos próximos 10 3 10 a pequeno e médio prazo não é nem a longo prazo mas e por outro lado a gente tem essa grande angústia eu carrego essa grande angústia dentro de mim que a gente precisa ficar recolhendo essas migalhas ao longo do caminho tentando trilhar e mudar de uma forma ou de outra esse nosso destino que nos parece muito cruel acho que é isso agora eu queria polemizar um pouquinho com a Donille em relação a algumas coisas que ele trouxe em relação algumas coisas que estão no livro e que de que maneira a gente pode se projetar no nosso presente em alguns momentos Donille você falou que uma das grandes dificuldades que o anarquismo teve ao longo da sua história foi justamente a sua incapacidade de massificação por conta justamente do recurso da estratégia de ação direta eu acho que esse ponto a gente tem que abrir para o debate sobretudo quando a gente olha para trabalhos mais recentes que tem uma pegada baseada dentro do transnacionalismo metodológico como é o caso dos trabalhos do Lucian Van der Waalte do David Turcato no exterior eu acho que aqui no Brasil a gente pode mencionar os trabalhos do do Clayton Godoy do Kauan William Santos dentre outras pessoas por que que eu estou trazendo isso né porque desde o final do século 19 e do início do século 20 o anarquismo ele se configura né como um movimento de alcance transnacional que tem uma base social extremamente forte então os anarquistas eles se encontram presentes né dentro dos sindicatos operários eles se encontram presentes nas ligas de inquilino eles se encontram nas ligas de bairro né esses anarquistas vão participar de uma série de greves importantes eu acho que a gente pode tomar como exemplo a greve geral de 1917 né que no Brasil que é a primeira greve geral do país que mobiliza só na cidade de São Paulo cerca de 100 mil trabalhadores né anarquistas também tiveram presentes em processos revolucionários como foi o caso da revolução mexicana né a Rússia também né a Rússia é mas eu tô falando assim dentro da própria América Latina né quer dizer assim o anarquismo ele ele se insere se em raiz e se massifica numa velocidade muito maior do que o marxismo é se a gente volta o nosso olhar para a virada do século XIX para o século XX justamente por quê né por conta da estratégia de ação direta é o quando você para para ver como que o marxismo se comporta né após a o fim da associação internacional dos trabalhadores né é em 1872 eles fazem de tudo para 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 focar seus esforços né na construção de partidos que vão disputar espaços né é dentro do próprio estado então as conexões internacionais é quando existem né eu acho que a gente pode evocar aí a segunda internacional internacional existe apenas na medida em que ela está subordinada a uma ideia anterior que toma o estado na ação como um paradigma dado já os anarquistas não estão tomando esse estado na ação como paradigma dado né então a capacidade que eles têm de se dispersar de se enraizar e de se massificar para todo o globo é muito maior que a dos marxistas então por exemplo né os anarquistas estão presentes aqui na América estão presentes na Ásia estão presentes na África muito antes né dos marxistas e criando justamente organizações tonalizadas pelo princípio estratégico da ação direta que vão é dar esse tom para os movimentos operários de grande parte desse globo então assim quando a gente olha retrospectivamente para essa história o que me parece é que o anarquismo ele teve a capacidade de se massificar justamente por causa da estratégia de ação direta porque diferentemente dos marxistas né que focam muito na estratégia partidária da área a questão do estado na ação não aparece como uma questão dada né então isso permite com que eles consigam construir organizações com uma maior ossatura e ao mesmo tempo com uma maior né elasticidade e eu acho que isso traz é é um elemento muito importante para a gente pensar o nosso presente porque leva a gente a questionar é muito também os limites com os quais a gente passa é a olhar para essas experiências né é o Foucault por exemplo é um autor né importantíssimo né longe de mim de colocá-lo em questão mas a impressão que eu tenho é que na hora né de construir todo o arcabouço teórico conceitual dele de poder existe um processo de simplificação e até mesmo caricatura caricaturização né dessas ideologias do século 19 e do século 20 justamente porque elas já estão colocando de forma bem clara os limites conceituais sobre os quais a noção do político já está operando né sobretudo quando se toma o Estado-nação como um paradigma autocentrado e autoexplicativo de tudo que se existe então quer dizer as pessoas anarquistas já estavam questionando que não bastava apenas tomar ou destruir o poder do Estado né para que o processo revolucionário se efetivasse né era importante atacar ao mesmo tempo toda essa racionalidade que fundamentava a hierarquia que já estava profundamente entranhada dentro dentro das pessoas inclusive das pessoas trabalhadoras né tem uma frase do Malatesta que eu acho que é muito elucidativa nesse sentido né ótimo vamos matar os reis mas não vamos esquecer de matar os reis que estão dentro da gente né então assim me parece que essa estratégia mais objetiva que toma como ponte de partir da ideia de que tem que destruir as instituições ela é acompanhada de uma outra estratégia subjetiva né que pressupõe ao mesmo tempo um reagenciamento também de como a gente passa a olhar para as coisas né nesse ponto eu não seria tão taxativo no sentido de concluir que a era das revoluções tenha tem acabado né obviamente a gente não pode mais conceber a revolução né se é que a gente conceber um dia também né eu acho que a gente está olhando com lentes muito embaralhadas né tipo a gente está olhando para o que realmente as pessoas anarquistas lá do século XIX e XX escreveram a gente está olhando muito sobre o filtro do que pessoas do século XX e XXI falaram né acho que é importante a gente fazer esse distanciamento também porque a gente tem assistido revoluções pelo amor de Deus o que é a revolução zapatista no México aquilo não é uma revolução né o que é a revolução curda no curdistão sírio aquilo não é uma revolução então assim eu queria trazer um pouco essa questão para a gente discutir um pouco porque me parece oportuna justamente na medida em que a gente concebe hoje um papel muito pequeno para o anarquismo justamente na medida em que a gente diminui esse papel no passado ou então apresenta ele de uma forma mistificada né porque as pessoas anarquistas estão presentes né tem anarquista no sindicato tem anarquista em associação de moradores tem anarquista no movimento negro tem anarquista no movimento feminista né existem organizações anarquistas existem centros de cultura anarquistas editoras anarquistas né canais anarquistas existem Muniz não sei agora não estou lembrando canais no youtube tem não lembro tem uma biblioteca terra livre aí gente tem uma tenda de livros também não mas assim é um projeto maior né não é só eu estou falando tipo diacrônico não tem né porque todos esses projetos citados né a tenda biblioteca são mais amplos né quando eu falo assim não tem um focado exclusivamente no youtube quer dizer eu acho assim que é preciso a gente também tirar um pouco essa visão assim de que parece que o anarquismo está lá no passado como um objeto de culto nossa os anarquistas eram tão legais né mas eles tinham eles têm a dizer para a gente só quando a gente olha para esse passado quando a gente olha para o presente será que as pessoas anarquistas não têm o que dizer para a gente também eu acho que esse ponto me incomoda um pouco eu queria ouvir você falar sobre ele um pouco e eu fui muito injusto também né porque assim eu estava eu estava tentando assim demonstrar demonstrar não mas assim abordar a questão de que hoje eu não vejo mais uma revolução global e aí vem muita crítica que você colocou será que um dia houve uma revolução que fizesse frente ao capitalismo ao estatismo porque assim a gente sabe das grandes conquistas que esses vários movimentos que você você citou aí conseguiu e tem até hoje um dos maiores núcleos de anarquismo no mundo é os Estados Unidos né você tem inúmeras associações anarquistas dentro dos Estados Unidos você tem um monte de coletivos nos Estados Unidos e é digamos o o centro do se é que que tem um centro né mas digamos que mas o a questão que eu que eu estava tentando colocar é a seguinte e aí é ela vale para qualquer organização de esquerda também não só as organizações de esquerda da ação direta a gente está vivendo um horizonte muito perturbador né eu eu assusto quando eu vejo argumentos conservadores em alunos de 14 e 15 anos e assim é uma coisa que é eu acho que tem muito a ver com a questão da imigração que que aumento de xenofobia de por exemplo imagine se os imigrantes italianos do início do século 20 final do século 19 não fosse é vamos fazer um exercício de anacronismo aqui só para a gente tentar por mais que esses imigrantes sofreram na vinda para a América e a América não só os Estados Unidos toda a América Argentina Brasil mesmo assim havia por exemplo no Brasil incentivo para que eles viessem é claro que a gente pode discutir esse incentivo esse incentivo era estava dentro da política de branqueamento era uma um incentivo escroto que não queria dar vez para os os ex-escravos enfim é uma é uma questão que a gente tem que ponderar também mas não havia esse grau de xenofobia e parecia que o discurso conservador ele não tinha tanto peso como tem hoje então assim a minha desilusão eu acho que está muito no discurso nos argumentos que eu utilizei é que eu não vejo muito a possibilidade da gente dessa conexão dessas várias lutas dessas lutas que ocorrem que estão ocorrendo mas que muitas vezes elas são capturadas pela organização sindical pelo dirigismo sindical pela organização que foge da organização da ação direta e isso é é perturbador porque geralmente os anarquistas são os grandes proponentes são os militantes mais aguerridos as pessoas que mais contribuem para para a revolta em si mas eles geralmente não levam os louros da conquista geralmente no processo eles são sabotados digamos assim a palavra sabotagem tem tem uma conotação evidentemente diferente da da estratégia da ação direta mas me parece muito isso parece que quando a organização ela organicamente ela surge como ação direta e assim eu estou falando do ponto de vista mais geral não estou especificando nenhum movimento em particular mas quando você quando essa organização ela é organicamente construída eu acho que o peso dos militantes anarquistas é muito grande mas quando ela vai se se desenvolvendo e vai muitas vezes ela é capturada pelos esquemas estatais de poder os mecanismos de poder próprio do estado geralmente ela se não que se desfaz o anarquista ainda está lá está lutando está enfrentando os dilemas mas ele fica o discurso anarquista ele é ocultado ele é obliterado ele é camuflado ele não é exposto e aí eu acho que tem uma coisa importante que eu toco no livro que eu acho que talvez seja o ponto principal é que o discurso da ação direta é visto como uma coisa antiga como algo não científico como algo de pessoas que não são evoluídas de pessoas que ainda estão lá no século passado de pessoas que não conhecem uma organização partidária e esse então assim a luta não é só um enfrentamento físico é uma luta teórica quando você vai para a universidade você vê perfeitamente isso qualquer discurso que fuja dos parâmetros liberais dos parâmetros estatais e o marxismo é estatista você é menosprezado vocês devem enfrentar esse menosprezo essa esse olhar assim de canto de olho esse coisa assim ah tá ser anarquista sabe uma coisa meio de depreciativa né que parece que a gente não evoluiu não estudou marx não leu marx direito já me falaram isso várias vezes não você não leu marx direito eu falei eu acho que eu li você que talvez não tenha lido direito mas tudo bem então assim é eu vejo essa questão é de uma forma muito complexa e como você colocou aí bem que o anarquismo existe ele tá vivo ele ele floresce ele floresce aonde a gente menos imagina ele tá lá presente só que quando é e aí eu acho que tem uma questão também urgente dentro da própria filosofia anarquista os anarquistas tem um contrapeso ético muito mais é forte do que qualquer outro tipo de organização social então anarquismo jamais cede ao autoritarismo ele jamais pra ganhar conquistar um poder ou galgar ele não ele não se subordina ao poder ou ao controle ele é a todo momento um antipoder e e quando ele faz isso ele deixa de ser anarquista né quando um um anarquista ele sucumbe ao a controlar as pessoas ou a querer impor a sua fala sem deixar que a outra pessoa tenha a o contradiga que eu eu costumo assim pra eu sei que é uma vulgarização mas o que que acontece quando você tá num partido e você é contra o partido e esse ser contra é é contra o próprio estatuto do partido algum aspecto do estatuto você vai ser expulso do partido os anarquistas não eles criam um outro grupo pra debater com aquele grupo eles criam uma outra formação mas eles não não tem na organização organização anarquista o como é que fala a expulsão não tem a figura da expulsão não tem a a dentro da da organização da ação direta não tem essa não tem o expurgo essa palavra que eu tava procurando e isso é uma das coisas que é mais importantes e marcantes e talvez seja também uma das questões uma das questões questões que que inviabiliza talvez uma uma organização é porque aí tem 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 um ponto você tá enfrentando o estado você tá enfrentando o discurso da representação você tá enfrentando o o discurso liberal o discurso partidário você mas você tá enfrentando todo esse discurso todo esse movimento toda essa organização é de uma forma que não pode ser com os mesmos artifícios com as mesmas regras com as mesmas normas isso é muito difícil isso é muito complicado porque você tem que enfrentar o inimigo com outras armas você tem que criar suas próprias armas contra os inimigos contra o inimigo e muitas vezes essa arma que você tem ela é desqualificada ela é descaracterizada ela é tirada do do contexto político é muitas vezes o embate do anarquista é visto como simples violência como uma violência gratuita como algo que não faz parte dos trâmites comuns da da política e aí a gente tem que voltar né ora a revolução francesa ela foi decidida não foi no no parlamento ela foi decidida nas ruas aquilo ali é muito sangue foi muito sangue derramado para ter as conquistas que vieram depois e essas conquistas foram mitigadas pela retomada do poder estatal pelo pelo controle sei lá Napoleão por enfim e mas todo todo esse até o conceito de direitos humanos né direitos naturais que é muito caro né ora não existe direitos naturais esses direitos foram conquistados ninguém nasceu com direito se o ser humano não o explorado o oprimido não não luta contra essa opressão não tinha direitos então depois de um momento você fala que o direito é natural mas isso foi uma conquista lá atrás e assim quando você cria um estágio em que para a burguesia a conquista está ok então a partir daqui vale o antes não vale mais então quer dizer a violência que foi utilizada para conseguir os direitos que que foram conquistados a partir de agora essa violência não pode mais a política não é mais violência política agora é só persuasão política agora é só convencimento e aí você tira do processo todo o o embasamento do discurso anarquista você desqualifica o discurso você desqualifica o adversário mas você não vê mais como adversário você vê apenas como uma pessoa ser exterminada um inimigo uma pessoa que não evoluiu uma pessoa que não está dentro da sociedade e isso é é muito caro principalmente e ficou mais difícil hoje em dia porque agora a gente está enfrentando abertamente fascismo eu assim eu era digamos um militante de facebook né eu não deixava passar nada eu rebatia provocava brigas colossais assim com familiares enfim já fui excluído de de grupo de família porque eu não deixava passar realmente eu eu ia com os dois pés na porta mas um dia recentemente eu não nem estou acessando facebook mais o que que me desarmou um aluno meu negro defendendo o fascismo sabe eu fiquei falei eu nunca imaginei que eu ia me deparar com isso um aluno negro que sofre todos os dias da sua vida o racismo o preconceito dissimulado ou não defendendo ideias fascistas como que esse discurso conservador alcançou esse meu aluno e eu não alcancei então isso foi uma frustração tremenda pra mim né muito nós como professores então assim algo errado não é errado mas esse momento que a gente tá vivendo é um momento assustadoramente fascista em que esses discursos de exclusão do outro do eu contra eles ele tá cada vez mais presente né ele ele e aí a gente tem que tomar todo o cuidado né porque a ação direta ela pressupõe violência mas uma violência como autodefesa uma violência contra a opressão contra o estado contra uma violência maior ainda ela não pode ser jamais confundida com essa violência desses grupos extremistas né desses de extrema direita que é é uma questão que a gente também tem tem que tomar muito cuidado principalmente quando eu vou falar sobre anarquismo eu tenho que pontuar muito claramente isso porque como a gente anteriormente conversando tem essa praga né do do anarcocapitalismo né que é uma coisa que não tem fundamento não tem coerência mas tá posta atinge os jovens como tem vários grupos aí da da internet que grupos fechados que divulgam esse tipo de de absurdo e a gente tem que lidar com isso e enfim é uma uma luta cotidiana mas o que o Thiago colocou é muito importante é os anarquistas o anarquismo vive vive nas organizações de bairro nas organizações sociais nas organizações é culturais eu muitos movimentos culturais anarquistas de divulgação de livros de de filmes e tá em todos os lugares isso é importante a gente ressaltar por mais que a luta seja difícil por mais que a gente eu tenha uma visão pessimista a gente não pode deixar de mostrar e de abordar que o o anarquismo ainda vive e viverá né porque ela é o ser humano que se revolta em sua essência ele ele pode até não saber ele pode até ter se perdido ao longo do caminho mas ele tem eu não gosto muito da palavra essência mas a própria construção do ser humano como uma pessoa que se revolta contra qualquer tipo de injustiça ali tem uma sementinha de anarquismo né ali tem uma sementinha de de ação direta brotando se ela vai purificar se ela vai florescer aí é outros outros 500 maravilha Aline você tinha uma pergunta sobre a questão da violência ou não era sobre isso tem a ver com isso aí eu queria até fazer um gancho no que o Thiago falou e no que a Donilha falou justamente porque existe um apagamento do anarquismo né pra além de um apagamento tem uma deturpação do que que é o anarquismo né e isso acontece isso é feito pela própria esquerda também né esse apagamento essa deturpação então o que eu vou perguntar tem um pouco a ver com isso né acho que de maneira mais eficiente Aline é feito pela esquerda é sim e aí eu acho que também tem uma questão né de resumir o anarquismo a uma contraposição ao Estado tão somente como isso e aí a minha pergunta anterior foi justamente nesse sentido pensar a ação direta como gesto não resignado né que não é uma coisa que visa um fim que é igual o Thiago falou em algum momento os anarquistas estavam esperando uma revolução grande né que abarcasse toda essa totalidade tem até um livro da Ursula Le Guin que é uma escritora de ficção né que ela mostra ali no planeta e tal essa ideia da dissonância também né que ninguém tá esperando um projeto no qual não vai ter dissonâncias não vão ter diferenças mas eu acho que o que é exemplar assim eu acho que o anarquismo sempre ao longo da história trouxe muito bem é a ação direta como uma estratégia de organização não o oposto né e aí eu gostaria de falar sobre isso que você fala sobre isso que a gente discutisse essa banalização em torno do conceito de ação direta né que tem a ver também com essa deturpação e esse apagamento porque de um lado a gente vê algumas pessoas banalizando a ação direta como uma explosão de testosterona né inclusive trazendo um aspecto muito masculinizado do que a ação direta e destituindo esse elemento que é fundamental que é a ideia de organização da ação direta por outro lado a gente vê a própria esquerda deturpando a ação direta pra criminalizar movimentos sociais também né e aí a gente não precisa nem adentrar no que foi 2013 todas as narrativas que estão por trás de junho de 2013 sobretudo no que se respeita a ação direta porque a ação direta ela não é exclusiva do anarquismo né os movimentos sociais eles fazem uso da ação direta mas tem distintas visões do que seria a ação direta né e tem essa deturpação do que é a ação direta né justamente porque é um conceito que tem sido banalizado e por isso que eu acho importante a gente resgatá-lo justamente nessa dimensão teórica e conceitual porque ele é extremamente importante e tem sido importante e eu acho que quando tem essa ideia vem-se a ideia de que o movimento anarquista em algum momento ele ele posa ele greve de 17 e ali na década de 50, 60 ele foi exterminado de alguma forma e teve uma ascensão do marxismo a gente vê que a ação direta e as práticas de organização inclusive de construção do poder popular nunca deixaram de existir sabe né nunca deixaram e não deixaram de existir agora então acho que isso é muito latente tem vários grupos né que praticam a ação direta e aí eu gostaria também de ressaltar o papel das mulheres né que praticavam a ação direta ao longo da história do anarquismo né que foram fundamentais no que diz respeito a ação direta e a ação direta aqui entendida também até como as práticas de cuidado né que foram fundamentais durante esses processos de greve durante o processo de luta contra o fascismo né elas tiveram práticas de organização social que muitos né apagaram como forma de ação direta justamente porque vence essa ideia de que a ação direta ela se restringe tão somente a um ato de violência sendo que ele é mais amplo que eu não tô falando amplo de você economizar água nos chuveiros e o agronegócio lá né não é isso mas eu acho que é mais complexo que isso mas é a ação direta também ela não se restringe ao que é vendido e aí eu gostaria que você falasse justamente disso também essa manipulação que tem sido feita inclusive pela própria esquerda pra criminalizar a ação direta de alguns movimentos sociais Pois é eu acho que esse é o ponto inicial que me levou ao tema uma das coisas que me me marcava muito na na universidade era o desprezo bom talvez tenha mudado né mas assim o desprezo que havia na época que eu estudava com autores anarquistas ou com aquilo que fugisse do marxismo era era quase que obrigatório quando você fosse falar de movimento operário ou de ou de esquerda você ter que ser um um marxista ou você tá dialogando com algum marxista isso pra mim era repugnante assim porque quando você fecha pra algo né você e quando eu descobri assim eu descobri os anarquistas pelo viés torto do marxismo né eu acho que infelizmente a gente começa descobrindo o Proudhon por Marx eu por exemplo descobri Proudhon lendo Marx eu não fui pro Proudhon depois descobri Marx então assim a gente já começa enviesado também e fazer essa essa retomada ler assim o porque o Marx ele era muito convincente no discurso até que não o Bakunin detonava ele na oralidade né mas na escrita então você pegar um texto marxista né então eu vejo hoje você pegar e vai trabalhar e claro a gente vai trabalhar Marx nas escolas tem que trabalhar a gente não pode mas quando você pega um texto marxista em que ele detona o Proudhon né e é dificilmente um cara vai ter acho que até coragem mesmo ou vai ter não mas peraí deixa eu ver deixa eu ler o outro lado né então eu acho que nós somos aqueles aquelas pessoas que foi lá e não eu vou ler o outro lado vou ver nossa mas que isso não tem nada a ver o Proudhon não tava falando isso daqui ele tá usando uma estratégia de lógica aqui a lógica do espantalho cria um espantalho pra pra deturpar pra criticar mais facilmente o pensamento do outro então eu acho que começa por uma eu tô entrando muito pela pela universidade pela instituição né pelo discurso acadêmico porque você já falou muito bem do discurso da própria esquerda que criminaliza os movimentos sociais principalmente quando a esquerda tá no poder se o movimento social é autônomo ele vai sofrer essa criminalização ele só não sofre essa criminalização quando ele é parte do governo e quando ele perde a sua a sua essência libertária ou a sua organicidade quando o dirigente ele é cooptado para um governo aí ele não sofre nenhuma criminalização mas se o dirigente ou se a organização não for cooptada ele sofre esse tipo de criminalização e essa criminalização partindo da esquerda ela é muito mais eficiente ela é muito mais eficiente porque quando você sofre essa criminalização vindo da direita a gente já tá acostumado é mais fácil rebater é mais fácil você se contrapor a ela quando ela vem da esquerda você tem que tomar um cuidado principalmente no momento como hoje porque você não pode ir no dissídio completo porque você vai precisar desse diálogo pra gente atacar uma coisa maior que é o fascismo então assim é muito complicado você fazer esse essa defesa da ação direta e temos que fazer e atacando a esquerda que criminaliza a ação direta esses movimentos sociais e claro eu tô falando fugindo um pouco do livro né tô falando muito do atual momento que a gente vive que é inevitável basicamente é inevitável a gente deixar de tocar nesse momento que a gente vive mas logo na introdução do livro eu dizia antes pra vocês eu me surpreendi lendo o livro 11 anos depois pra fazer revisão tudo e na introdução eu tô chamando atenção pra essa esse discurso fascista que tá surgindo do eu contra eles do do que de o outro não é mais um adversário político ele tá fora da política se ele tá fora da política ele é excluído ele não ele não é mais o outro então você é um extermínio doente do 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 argumento opositor do argumento que contradiz a própria estrutura que não é mais questionada então em determinado momento o Marxismo falou acho que vamos lá manifesto comunista ainda era manifesto comunista não era manifesto do partido comunista depois de uns anos houve uma sutileza né que não é tão sutil assim eles colocaram manifesto do partido comunista mas se você olhar no manifesto comunista não tem ainda aquela coisa que vai ser escancarada mais à frente que vai culminar com a ruptura né na Internacional de 1872 ali há a ruptura e ali há uma cisão em que de um lado tem os coletivistas vacunistas os mutualistas prudonianos e do outro tem o o que a gente chama com toda razão de de socialismo autoritário nesse nesse momento aí você você tem o início de uma coisa que hoje é muito maior que é não mais você tratar o outro como adversário você tratar o outro como inimigo uma pessoa que não segue as regras dadas e essas regras dadas elas também tem que estar em questão porque se você entrar se você entra no jogo com as regras do adversário você já vai perder se você para vencer o jogo você precisa utilizar todas as regras do adversário da representação política da você vai cair no presidencialismo de colisão inevitavelmente você vai montar um partido de esquerda vai tomar o poder mas você não vai governar ou se vai governar não vai governar como um partido de esquerda você vai governar fazendo todo o papel do mercado financeiro que o mercado financeiro deseja então tentando pontuar isso eu acho que essa questão da criminalização da exclusão do apagamento da obliteração histórica de um tipo de narrativa histórica que não fosse antistatista ela está presente hoje ainda e é muito forte nas próprias universidades por exemplo o Levi-Strauss ele teve muito mais divulgação do seu trabalho do que eu sempre esqueço o nome dele do PRK Clastres ou seja esse livrinho aqui que é livrinho só no Sociedade Contra Estado ele é muito mais digamos rico em proposições em questões antropológicas do que qualquer livro do do Levi-Strauss mas ele foi claro morreu cedo teve uma morte enfim mas ele tinha muito menos voz dentro da instituição dentro da universidade porque era um discurso antistatista esse discurso antistatista ele é menosprezado pelos pares tanto da esquerda quanto da academia então assim eu já debati com colegas meus da academia que são marxistas é muito mais difícil você colocar na cabeça de um marxista que o discurso e a ação direta como prática pedagógica como luta como organização de base como auto-organização é muito mais difícil você colocar isso para um marxista do que para um pessoa da direita a pessoa da direita ela não vai ter muitos argumentos contra isso já o marxista ele vai falar não tudo para funcionar tem que ter um partido tem que ter uma direção tem que ter uma organização leninista mesmo e pronto é assim que funciona porque isso está dado na cabeça dele isso é ponto passivo não tem discussão então assim hoje em dia você galgar esses espaços nas instituições criar essa máquina de guerra que vai se infiltrando que vai espalhando que vai se difundindo por circuitos de uma maneira que a gente se torne cada vez mais com alcance mais amplo é uma luta muito complexa muito complicada mas muito necessária a gente precisa a todo momento estar disputando espaços nos nossos locais tem um conceito bom muito interessante acho que vem do feminismo que é o lugar de fala a gente tem que criar lugares de falas anti-statistas anti-representação anti-política partidária mostrar que há outras formas de fazer política e essa e e é uma maneira até de trazer as pessoas de volta para a política né porque a ascensão da extrema direita no Brasil tem a ver com o descrédito com a política mas com uma política podre realmente mas essa podridão muitas vezes se dá pelo próprio mecanismo de representação né que é um mecanismo que deturpa a própria ação política autônoma deturpa ou impede ela de de atuar né é isso espero não ter fugido muito do tema pessoal comentários mais alguma coisa mais alguma questão aí Tiago fique à vontade mas assim quero dar os parabéns às questões nossa muito fiquei aqui aprendi muito tô fiquei deslumbrado com a com a perspicácia com a com as com as ligações com as interligações que vocês fizeram com 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 o que eu escrevi e eu achei assim é é meio aquilo né a gente escreve e a interpretação que a gente tem do que escreveu ela é muito limitada né quando vocês vem com essas questões esses questionamentos é assim eu achei realmente que agora eu não tinha muita certeza mas acho que valeu a pena publicar a dissertação com certeza vai dar muito pano pra pra debate aí seu livro do Anílio acho que então pra finalizar já que o Tiago polemizou eu não vou tentar trazer alguma coisa que que não necessariamente tenha a ver com com aquilo que você falou mas algo que possibilite a gente pensar também um desdobramento no caso da ação direta você traz uma latesta pra pensar a questão do uso ético da violência tudo bem eu sei que a ação direta a Malin enfatizou o Tiago também não é só restrito a sei lá fazer um coquetel molotov e jogá-la na câmara dos deputados né isso é bom também estamos agradecidos se alguém puder fazer isso mas para além disso né era essa questão de não precisar de um intermediário entre a própria pessoa e aquilo que ela quer que seja feito ou que a comunidade precisa né as necessidades da comunidade enfim mas pensando nesse aspecto da ação direta em relação a seu chamado uso ético da violência como aparece na latesta talvez né como que isso poderia ser enfrentado nos dias atuais e eu acredito que foi enfrentado também pelos cidadãos aí do século 19 e começo do 20 em relação a propaganda não a propaganda pelo ato propaganda pela ação mas a propaganda midiática né aos olhos de um cidadão comum de um trabalhador como como isso pode causar problemas né em relação a fazer uma propaganda na verdade negativa do da ação direta enfim dos meios né de luta o que você pensa a respeito disso para os dias atuais do Anílio assim e é uma artimanha muito bem usada às vezes para falar que a ação direta é só isso então os anarquistas o que eles fazem destrói bagunça queima lixeira coloca fogo no pneu né então e e aí como lidar com isso né sabemos que não é só isso mas e quando é isso como lidar com isso é eu acho que você tocou num ponto importante existe revolução sem violência né acho que não não tem mas qual que é o limite dessa violência eu acho que é esse é o ponto crucial dos escritos do Malatesta né é como e e ele estava enfrentando os anarquistas terroristas os anarquistas terroristas na época no final do século XIX estava bombando né era estava bombando literalmente literalmente eles estavam capturando toda todo o espectro do anarquismo parecia que o anarquismo era aquilo né e o Malatesta teve que enfrentar isso e e desse enfrentamento eu acho que surgiram clarividências muito importantes para nós até os dias de hoje eu acho que quando ele ele tenta colocar um limite ético para a violência e isso não é fácil né isso depende não tem como você teorizar e criar um manual ó siga esse manual que em toda luta que você fizer é só seguir esse manual não isso é no dia a dia na construção é é no embate no calor do momento quando você está lá no calor do momento você não vai ficar pensando em referências filosóficas em condutas éticas a seguir né eu que já participei de movimentos de coisas a gente a gente está no calor da hora ali então no calor da hora acontecem embates violentos que mais pra frente a gente nos questiona isso faz parte isso é ser humano e isso vale pra todo tipo de de ação seja ela política de direita de esquerda e toda ação ela tem que ser questionada no na sua profundidade moral e ética né é por isso que nós somos quem somos nós refletimos nós temos a consciência e nós questionamos nossos próprios atos para além disso que aí é uma coisa importante que eu acho que é muito do Malatesta que ele fala assim não basta você lutar por porque se você lutar por por alguém por uma classe por um ideal por uma ideologia por uma sociedade futura você está criando um grande álibi isso daí vem muito do do Camus e você cria um grande álibi um álibi irrefutável porque você está lutando para acabar com o grande mal da sociedade então você está lutando pelos oprimidos você está lutando para acabar com a opressão com a escravidão se for só isso é perigoso e aí ele fala em alguma parte dos escritos dele ele fala a gente não pode ligar lutar só por a gente tem que lutar com a gente está a gente não pode estar por eles a gente está tem que estar com eles e na luta junto quando esse esse conjunto na luta decide que é o momento de ir para as vias de fato é um momento que não há mais diálogo que não há mais é aí que a violência pode ser justificada eticamente porque você está lutando não por uma causa em si você é a própria causa você é o próprio a própria luta a própria questão a ser enfrentada e aí a gente também tem um outro problema né porque bom se eu estando por não é suficiente eu estando com mas até quando uma violência é necessária ou até quando uma violência ela é meramente pontual ou até mesmo até quando uma violência ela pode ser a única possibilidade de vitória então essas questões a todo momento elas perturbam e passam pelo malatesta assim ele reflete ele pega casos pessoais casos de atos terroristas e vai pontuando e vai colocando e isso remetendo a hoje você falou aí do coquetel molotov na acho que Câmara dos Deputados né e as ações violentas da extrema direito a gente tem que tomar um cuidado danado para que a ação direta ela não seja capturada por esse pessoal capturada no sentido de que seja um um manancial teórico para essas pessoas porque a ação direta ela é uma ação direta contra a opressão contra os opressores mas é preciso definir quem são os opressores hoje em dia nesse meio de narrativas deturpadoras então eu tenho um um grande um grande problema é um problema ético depois por exemplo o que a gente enfrenta hoje nós não enfrentávamos há 11 anos atrás então quando eu fui reler meu livro eu tive um medo danado de ser mal interpretado principalmente por leigos não por vocês não por iniciados mas por pessoas que acham que a ação direta é apenas violência então quer dizer que um movimento de extrema direita que ataca o STF é uma ação direta isso é um perigo que a gente tem tende a correr se a gente não tem a a capacidade de compreender historicamente um conceito de compreender historicamente o movimento a história desse movimento é é o perigo de ser capturado por um discurso uma narrativa eu detesto esse termo mas para ficar mais compreensível para o pessoal de hoje para essa narrativa de extrema direita então não existe ação direta de extrema direita ou existe é uma é uma questão não é uma questão porque eu tive um medo danado relendo meu livro de ser confundido com alguma teoria maluca do anarcocapitalismo principalmente por pessoas não não iniciadas pessoas que não tem uma um estudo na área e aí é um grande problema a academia ela está ela ainda eu acho que o youtube é fantástico para isso porque esse debate que está ocorrendo aqui a gente consegue tratar de temas mais complexos de uma maneira mais fácil e como tem a a divulgação é mais fácil de acessar ou seja não está restrito a uma sala dentro de uma universidade então pode ter um alcance maior do que as paredes de uma de uma sala de universidade ou de uma escola mas é uma questão que eu sempre me coloco e aí a ação direta ela pode ser utilizada ela ela pode ser capturada por esses movimentos de extrema direita o que que vocês acham eu acho que eu estou andando nos lugares errados sinceramente isso não chega em mim gente ou então eu estou andando nos lugares muito certos você está passando tempo não acho que vocês que estão vocês estão passando muito tempo na internet meu Deus eu não consigo visualizar essa questão nossa toda essa força e urgência eu lembro daquela daquela vez que o Datena estava transmitindo uma manifestação vocês fez quase um quase uns dez anos já e ele colocou uma uma pergunta bem tendenciosa assim para o público participar você é favorável a uma protesto com baderna sim ou não já colocou nesses termos assim aí meia hora depois o sim estava disparado assim todo mundo estava a favor da protesta com baderna acho que era dois mil olha que ótimo gente isso foi desconcertante para ele com certeza não sabia o que falar aí não sei se entender errado deixa eu modificar aqui mas é tem os malucos do STF tem os malucos da direita que invadem o STF acho que gente mas até no STF pode usar ação direta ação direta de inconstitucionalidade você sabe que você sabe que se você pesquisar ação direta você vai achar mais ação direta de inconstitucionalidade inclusive nossa você trata de direito que legal você trabalhando é outra coisa uma coisa mais mais violenta essa capacidade de apropriar da ação direta não eu também eu concordo com a Aline assim o que que eu vejo talvez a face mais visível da estratégia de ação direta ou de talvez é isso acho que a face mais visível para o grande público da ação direta seja a ação violenta né que talvez pode passar uma mensagem nesse sentido mas como a gente sabe a ação direta não se restringe a isso porque ela é mais ampla né e eu não sei até que ponto a direita acharia interessante reivindicar o conceito de ação direta né justamente porque enquanto a gente quer implodir todas as hierarquias eles querem reforçar todas as hierarquias então assim historicamente você vê movimentos Tiago mas aí tem um ponto quando não tem um intermediário no caso sei lá do estado que que proteja a violência dos mais fortes contra os mais fracos a gente tem um massacre né então eles poderiam sim partir desse pressuposto ou seja tirar esse intermediário que protegeria protegeria supostamente os mais fracos para poder eu acho que tem uma questão também aí que deixa eu só concluir deixa eu só concluir meu professor o que eu acho assim que a gente precisa observar que historicamente a extrema direita ela sempre recorreu a meios não institucionais para impor né o seu poderio talvez o exemplo né dos esquadriti né italianos das freikorpos alemãs enfim né era uma força não institucional que recorria a um tipo de ação sem mediação para poder né mas é e é que tá a sua finalidade era justamente se institucionalizar para poder reforçar as hierarquias já existentes né então enquanto a gente é entende que a ação direta ela é não institucional né é e ela não visa se institucionalizar no Estado né eu acho assim que a ação direta ela se institucionaliza sim né no sentido weberiano do termo mas é a partir né de organizações que banalizam e naturalizam relações horizontais né então a gente pode pensar né historicamente houveram instituições anarquistas fundamentadas pelo princípio da ação direta né sindicatos ligas de inquilinos ligas de bairro associações filodramáticas grupos de estudo é coletivos editoriais né enfim mas é o que para mim parece muito visível nesse ponto é que a direita a direita não interessa se apropriar do conceito de ação direta justamente porque ela traz toda essa significação né de uma luta anti-hierárquica sobretudo anti-capitalista e anti-estatista né então enquanto a gente quer destruir essas coisas a extrema direita particularmente ela quer reforçar isso então assim para mim não parece uma questão super super urgente o que me parece interessante né e eu vou tentar ser breve né para finalizar é como que uma coisa que me chama muita atenção no livro Adonile é justamente como você tenta armar conceitualmente a noção de máquina de guerra para ver o exercício da política de forma a incorporar essa violência né que a ação direta vem de certa forma escancarar né então assim mesmo que a a política liberal ela se faça a partir da máquina de guerra em algum momento ela a oculta justamente para reconstruir o campo do político sob o signo da pacificação né então assim na medida em que o anarquismo se inscreve nessa tradição né da 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 antissoberania é ele traz para o primeiro plano essa essa máquina de guerra que escancara a política como um espaço da violência como um espaço da da mentira como um espaço da manipulação ideológica né e é interessante a gente pensar nos dias de hoje como que isso está operando né porque a cada dia que aí eu acho que faz sentido nesse debate direita e esquerda porque a cada dia que passa a direita né mais concretamente a extrema direita não faz tanta questão mais de dissimular essa dissimetria no corpo social né ela 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 enuncia claramente uma divisão entre um eu né que seriam né os homens burgueses brancos heterossexuais cisgêneros e um outro né que seriam os trabalhadores as mulheres os indígenas né a população LGBT que precisa ser né atacado quando não até mesmo destruído e a esquerda faz o caminho inverso né a esquerda tenta pacificar essa guerra falando nossa ninguém aguenta mais essa polarização tem que tipo tem que consertar as coisas o povo precisa comer o povo precisa estudar o povo enfim precisa de paz precisa da instituição precisa da instituição e aí eu me pergunto justamente se não é o momento né da gente reivindicar a ação direta como uma 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 máquina de guerra justamente né não para transpor esse abismo entre dominadores e dominados mas sim para aprofundá-la ainda mais de forma a explodir tudo mesmo né então assim me parece muito 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 irônico que hoje quem aposte na explicitação da guerra na política seja direita enquanto que a esquerda explicita justamente o seu outro que é a pacificação e aí ela se perde dentro do discurso liberal e aí ela não tem forças para escapar do discurso liberal e que é aí que está todo o problema porque ela para atacar a extrema direita ela se agarra na instituição nas instituições que estão apodrecidas né que estão apodrecidas e e aí por exemplo eu adoraria sei lá jogar fogos de artifício no no supremo só que jamais estaria daquele lado né jamais estaria daquele lado então assim olha olha o nosso dilema hoje em dia você tem que enfrentar a extrema direita que está usando teoricamente uma tática violenta que a gente em determinados momentos dentro da nossa perspectiva de esquerda contra o capitalismo contra o estado é favorável então assim é interessante que a tática da esquerda é mais uma vez enclausular enclausurar capturar o discurso violento ou a violência dentro da ilegalidade da criminalização né e o por outro lado é ela se perde dentro do discurso liberal ou seja ao fazer isso ao atacar a extrema direita dessa forma ela está se enclausurando dentro de um discurso que é extremamente limitado de uma ação que é extremamente limitante limitadora que não vai conseguir à frente dar conta das expectativas que ela mesmo criou então quer dizer você para enfrentar a extrema direita você tenta isolá-la dentro do discurso de criminalização ao fazer isso quando você for e deveria querer romper com as estruturas você não pode porque você já enclausurou esse discurso do outro lado e ao mesmo tempo você está impedindo de ter uma ação mais concreta e efetiva que seja realmente de esquerda ou seja a esquerda ao combater a extrema direita ela se torna uma direita ela deixa de ser esquerda é isso a esquerda virou conservadora né viramos conservadores estamos tentando conservar as instituições o pouco que havia a esquerda pelo mínimo lutando pelo contrato social é isso não defendendo o STF imagina você um dia imaginou Gilmar Mendes guerreiro do povo brasileiro é isso fazendo campanha para os adolescentes tirar o voto nossa gente como é que chama o careca do STF lá o Alexandre Alexandre de Moraes o Foucault das instituições a gente comemora quando o Foucault das instituições manda prender o fascistinho vamos para os easter eggs quem são eles quem ah e aí me conta ah não vocês não vão conseguir nenhum o que eu não entendi não foi os personagens dos livros não aí eu sei quem que é o Foucault ah eu também ah não consegue né o Malatesta Bakunin é tá faltando o Malatesta Pelotier Pelotier muito bem ah eu tô assim gente será que a Jaci tá ali escondida não não é só as como é que eu vou as caricaturas não eu achei que tinha alguma coisa a mais atrás tem atrás assim da capa tem a greve de 1917 é tem tipo uma marca d'água né isso entendi se não me engano José Martínez Martínez José Martínez que foi o estopim da revolta né foi assassinado então é homenagem ao José Martínez eu acho que ele era espanhol né é José Martínez Martínez enfim espero não estar pronunciando o nome dele errado é um dos grandes um dos grandes mártires da luta né beleza minha gente vamos caminhando aqui para o fim Aline suas considerações finais eu queria agradecer né por estar por compartilhar esse espaço aqui compartilhar palavras né que eu acho isso hoje já é quase uma ação direta se a gente for pensar né essa troca aqui e agradecer também que eu tive a oportunidade de ler o livro da Donilha é muito bom e justamente que eu acho que traz essas reflexões que a gente trouxe aqui e é difícil até chegar no consenso quando a gente pensa nessa ideia de violência né mas aí fazendo um resumo que eu penso também porque que a ação direta é incompatível com direita porque se a gente pensar no próprio conceito de ação direta já não dá certo porque se a gente for retomar aquele jargão estereótipo de que a ação direta é tão somente violência aí sim mas como tá além disso e ela tem esse elemento que tem a ver com a organização e pra além disso o que que você quer alcançar pelos seus próprios meios de forma autônoma aí eu acho que não casa por isso que eu não vejo esse perigo assim e endossar a necessidade da ação direta e reforçar os grupos que fazem tem feito justamente pra gente também não cair numa dimensão de que ah não tem escapatória ainda mais que a gente tá chegando nesse período das eleições que a galera fica colocando as pessoas que né que são anarquistas na parede assim tipo assim a nossa única saída contra o Bolsonaro é votar fulano de tal no Lula etc e aí eu acho que essa fala tem a ver com isso né existem outras formas sim a ação direta é uma delas né que vai desde um cursinho popular várias práticas entendeu diálogos conversas você fazer leituras coletivas desde atacar o molotov também que tomara que alguém faça isso então é isso minha gente muito obrigada muito obrigado Aline pela pelo aceite eu convido de participar né sua contribuição que foi espetacular as questões que você trouxe foi bem assim aprofundada né sempre teórica eu gosto da Aline por isso né as nossas perguntas a minha e do Thiago no começo foram perguntas tranquilas veio a Aline assim ó eu falei vixe Maria agora segura Dom Anílio vai Thiago suas considerações sinais obrigado pela participação por ter organizado aí o bate-papo ok isso é o que queria agradecer né o primeiro o Adonile por ter aceito assim em alguns momentos eu confesso que eu acho que o meu a minha empolgação deve ter até constrangido ele deve ter quase assumido um tom de assédio quando se trata de anarquismo eu sou desses né razão e a paixão na política é e agradecer né o 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 aí trago questões que eu acho que foram muito importantes no sentido de ampliar os marcos também do que a gente estava do que a gente estava pensando eu reforço aí a necessidade do pessoal conhecer o livro Anarquismo e Ação Direta Persuasão e Violência na Modernidade do Adonile porque se trata de um livro que ajuda a gente a situar do ponto de vista histórico e atual essa estratégia política que é tão potente que é a Ação Direta e que eu acho que de fato deve continuar aí dando tom nos movimentos sociais que a gente tem e que estão para ser criados ainda então gente a gente sabe aí da pressão e até mesmo o assédio da esquerda partidária em querer coagir as pessoas aderirem ao voto como única estratégia possível para transformar a sociedade mas eu sugiro que a gente amplie um pouco o nosso olhar e passe a ver um pouco no que a Aline já falou quais são as possibilidades que estão no nosso entorno e o que a gente pode fazer a partir da comunidade que a gente está inserido procurar os movimentos sociais se inserir neles ajudar como que a gente pode justamente para a gente criar um poder não esse poder do capital e do estado mas um poder popular poder do povo mesmo para que a gente possa então de fato sair um pouco desse estado de miséria econômica política cultural que a gente vive aí nesse capitalismo topenequim acho que é isso aí abração muito bem Tiago muito obrigado e o prefácio do livro o Tiago publicou no Patos à Esquerda também se vocês quiserem lá dar uma olhada ele já dá um preâmbulo aí do livro do Adonile Adonile muito obrigado por ter aceito o convite de participar com a gente aqui espero que tenha sido tranquilo não tenha esse turbulento aí e foi uma satisfação receber você aqui nesse espaço olha eu que agradeço imensamente o convite acolhida aprendi muito Aline Tiago Muniz vocês realmente trouxeram muitas contribuições aqui para o debate coisas que às vezes a gente nem percebe e vocês conseguiram capturar no livro coisas até que até então eu que eu achava que tinha alguma ressonância mas que vocês mostraram que tem muita ressonância então eu que fico muito grato e assim é que ótimo se a gente tivesse sempre espaços né de debate eu acho que fica fica importante é muito importante a gente alimentar esses grupos de debate criar grupos coletivos para divulgar obras não só voltada obras acadêmicas mas obras de uma maneira geral né poesia teatro enfim a gente está tão como o Tiago falou a gente está num período de miséria cultural né também muito muito grande a gente está passando por um um período obscurantista que talvez eu nunca tinha imaginado que pudesse acontecer e a gente está então qualquer tipo de manifestação cultural que não tenha família propriedade e os valores de uma sociedade tradicional é como se fosse lixo né então acho que a gente tem que trazer mais vozes dissonantes para o debate para o debate público para enfim a gente tem que ocupar certos postos dentro da sociedade que muito do que acontece hoje da extrema direita ter alcançado essa essa propagação imensa dentro da sociedade se dá pelo fato da esquerda ter menosprezado as redes sociais né no início ter menosprezado os novos canais de comunicação as novas ferramentas eu acho que a gente não está nesse momento a gente tem que começar a por meio da ação direta conquistar esses espaços e ocupá-los é isso agradeço imensamente a oportunidade obrigado maravilha Donilio parabéns pelo livro com certeza é um livro que abre para muito debate não é um livro fechado é um livro que abre muitas questões mas com certeza o pessoal que tiver contato vai gostar e a você que nos assistiu muito obrigado também se inscreva no canal estamos sempre aqui no dia crônico divulgando conhecimento e enfim compartilhando aí também ideias enfim para a gente discutir e refletir sobre abraço até mais